Olá, bem-vindo a mais uma Dica Sakura. Hoje a gente vai fazer o Yaktori, que são os espetinhos de frango. É uma receita muito simples, muito fácil de fazer. Ela pode ser servida como aperitivo. Aqui eu vou colocar um pedacinho de frango, um pedacinho de pimentão, frango novamente, daí eu vou colocar aqui, num recipiente qualquer, e eu vou colocar o molho teriyaki, que são molhos prontos da Sakura. A gente tem esse aqui, o molho teriyaki, tem o molho tonkatsu, o molho pra yakisoba, todos os molhos prontos com ingredientes especiais. Tem aqueles saborzinhos, aquele segredinho daquele restaurante japonês, sabe? E aí o molho já tá pronto aqui no potinho. Bom, aqui eu já deixei os espetinhos marinando durante uns 30 minutos na geladeira. Então eu vou começar a grelhar. Eu posso grelhar na grelha da churrasqueira, ou num grelhador elétrico, ou numa panela elétrica, mas quem não tiver pode começar a grelhar mesmo numa frigideira. Neste caso eu tô usando uma frigideira antiaderente. Se eu for utilizar uma frigideira de alumínio ou inox, aí eu posso colocar um pouquinho de manteiga ou óleo. Pra ficar mais saboroso eu vou colocar o molho que restou aqui. Estou virando os espetinhos pra grelhar de todos os lados. Ele vai formar um caramelo. E ele vai envolver os espetinhos e vai ficar muito saboroso. Conforme ele for aquecendo, o molho vai engrossando, eu vou passando os espetinhos pra pegar todo o sabor desse molho. Olha que bonito. Repara no brilho, na cor. Se a gente for fazer um molho desse, a gente não consegue fazer um molho desse, que fica igualzinho o sabor do restaurante japonês. E a sakura já te dá pronto. Esse é o molho teriyaki. Vou colocar mais um pouquinho do molho. Eu posso fazer também de carne, frango, salmão, o peixe que vocês quiserem, a carne que vocês quiserem. Agora que ele já está grelhado por todos os lados, já pode servir. Essa receita pode ser servida como entrada ou aperitivo. Ela é fácil, rápida e gostosa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima Dica Sakura!